Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Interativo Edições, ao vídeo... Ivar. Os... Os... Os sem ossos. Os sem ossos, deixa eu falar a russa. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Não consigo falar nada, obrigada, entendi. Ivar, ó, reagir. O menino precisa de um nome. Meu Deus, parecia que a cabeça dele tava saindo. Ah, Ivar. Não é Ivar. Ivar, o desossado. O desossado. Porque ele quebra tudo isso. Todos vão desdenar de você, meu filho. Quem é o aleijado? O mundo sempre me tratou primeiro. Como um aleijado. Agora se arraste. Eu vivi com raiva a minha vida toda. Todos temos pena de você. Uma vida de piedade. Que caralho. As minhas pernas lhe deram força. Uma força que nem os seus irmãos têm. Ele sabe o que é pior. Caraca. Porque assim, já existe uma questão aí com... Né? Capacitismo arrondo por aí. Mas... Imagina... Sendo viking. É, naquela época. Tipo, daquela comunidade ali. Que é tipo... Entendeu? Sim. Deve ser... Deve ser um pesadelo, um tormento, cara. É traumatizante. Muito... É traumatizante. Muito... Todo mundo. Claro também, né? Não. Desculpa. Bulinado. Se ele não sentisse raiva, eu também ia ficar achar estranho, né? É. Não tem como, né? Ele foi muito bulinado. É. Eu? Não. Nossos pais morreram. Mas ainda estamos lutando como nossos pais. Pô, maneiro conseguir uma forma de andar. Fogo! Você é sinônimo de terror em todo o mundo. Enfoquem eles. E deixem os corpos expostos como um aviso para o povo. Você não vê nem sente pena dos portais comuns. Quem de vocês irá comigo? Não ponha a vida do nosso povo em risco. Amém? Mas ele virou tirano? Tipo... Arqueiros! Ele não é só um rei. Você não é um deus. Eu sou o deus, Aiva. Doidou. Doidou. Aham. Seu único desejo é matar e triunfar. Use sua raiva como inteligência. E eu lhe prometo, meu filho, que um dia o mundo inteiro conhecerá e temerá Aiva, o sem osso. Acho que foi o caso mesmo. É. É. É vocês estão ganhando, gente. Ele está no mundo em guerra, né? Sim, sim. Às vezes, é para conquistar ou para recuperar. Não tem medo. Sempre soube do seu destino. Está escrito em runas e nas estrelas. De novo! Não tem medo, gente. Vem. Sim! Às vezes, é para conquistar ou para recuperar. Aiva será como um lobo fendido, com labaredas dançando nos olhos. E vocês dizem ser vikings? Então, ajam como vikings! Sua raiva é um presente. O que está aqui é um presente. Quem irá comigo? Para a batalha! Arqueza, esquerda e direita! Por amor ao Odin, nosso soberano! Aiva! Aiva! Caraca. Parece um trailer, né? Parece. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai dar a mão? Isso, mas já é. Ah, tá. Todos nós escolhemos uma vida perigosa. Faz parte da jornada. Só um homem pode ser rei. E o homem deve deixar de lado as coisas infantis e aprender a andar com seus próprios pés. Mas sentar naquele trono não significa nada. Existe uma ilusão de poder que alimenta uma loucura dentro de você. São homens que sentem de diossessormente. Satisfação. Rei. Aiva. Eu preciso de você. Mas você não é mais uma criança. Eu sinto muito. Eu não iria se achasse que você não está seguro. Está seguro. E você será rei. O filhinho dele, né? Você mudou. Aiva, lamenta. A maneira como governou aqui. Só achamos que mudamos. Você tem sido tudo para mim. Não. Você mudou. Sabe que estamos fadados a ficar juntos. Ainda está viva? Por que demorou tanto? Já que é meu destino matá-lo. Eu espero que em batalha. Eu quero que digam. Esse é o Toman. Do mais grandioso viking de todos os tempos. Eita. Todos ouvirão falar de Aiva, os senhos ossos. Viva a Erujú! Seus olhos ficaram azul escuro, Aiva. E aí dizíamos, hoje não, Aiva. Hoje não. Me alcanço, Valhalla! E Aiva, filho de Ragnar. Os deuses foram gananciosos para ter a companhia de grandes homens. Espero estar com você nessa grande derrota. Nessa grande derrota. Que loucura, né? Gente! Estou choqueada. Eu também. É, eu acho que ele ter ficado assim... Ficado não. Provavelmente, né? A vida moldou junto com a personalidade dele. Foi um processo. Mas eu acho que fez ele ser alguém. Vamos botar assim. Sim, fez ele ter... E buscar, né? E ir atrás e lutar por aquilo. Porque ele só foi bulinado, coitado. Talvez se ele não tivesse sido bulinado, ele não teria ido tão longe. Só que assim, ele virou um pouco batutinha, né? É, isso é verdade. Parece, pelo menos, que ele deu uma... Nossa! Mas isso... É, ele teve um filho, o filho dele... Não sei se é filho, filho. Por que desossado? Ele tem osso. Tô brincando. Ele conseguiu andar com bengalinhas e negocinho, né? Tem as travas na perna, pra perna não dobrar, né? É, pô. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Forrest Gump. Ah. O Forrest Gump, quando ele era criança, ele usava... Ele usava um negócio na perna, né? Os negócios pra endireitar a perna dele, né? Pra conseguir andar e não dobrar a perna e tudo mais. Nossa, muito louco. E essa era bem violenta, né? Minha mãe pulava, assim, no regime de guerra, porque eram muito violentos. Aham. Mas eu fiquei na dúvida que, tipo, apareceu ele... Porque naquela época também não era nada... Porque apareceu ele levando a espadada. Aham. E aí comecei a mostrar esse menino. Foi esse menino que deu a espadada nele, que é o adulto, não? Não, acho que não. Acho que eu tava relembrando meio... Porque aquele menino é o filho dele, né? Sim, por isso. Mas não sei onde a vida levou, entendeu? Por isso que eu fiquei na dúvida. Porque foi bem na hora do corte. Não, porque eu acho que o menino... Eu acho que o menino... Gosta dele. Gosta do pai, entendeu? Sim, sim, sim. Então foi só pro... Pro contexto ali, porque ele morreu, né? No caso. Os dois irmãos, né? Filho de Ragnar, né? O Ragnar já tinha morrido. Muito louco. Então, assim, eu acho que uma hora ou outra o galera vai morrendo. Caraca, gente. Bem louco. Empolgante. Enfim, gente, esse foi o Reacts de hoje. Espero que vocês tenham gostado e gostaram. Deixa o like, se inscreve no canal, se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. E aí, gente. 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 E aí, gente.